Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso, porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas. O crime, mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza, vixe, 14 anos de reclusão, barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é bonito.